Na madrugada deste domingo, o comboio completo do Corpo de Bombeiros, juntamente com a Polícia Militar, foram acionados para atender vítima de queimadura na rua Santa Luzia, esquina com a rua São Jorge, no bairro Roseiro de São Sebastião, em São José dos Pinhais. Chegando no local, os socorristas prestaram atendimento a um rapaz identificado como Leandro, de 30 anos, que teve queimaduras superficiais. Na sequência, o mesmo foi encaminhado ao Hospital Evangelico, em Curitiba, com ferimentos moderados, código 2. De acordo com as informações, Leandro, após uma confusão, teria tentado colocar fogo em uma residência em um carro e acabou se queimando. Deu olho em São José, a notícia onde ela acontece.